Em outubro na Globo tem muita coisa boa vindo aí. São os últimos capítulos de Pantanal. Ah, eu não quero ir embora. Pantanal vai deixar saudades, né? Mas outubro também é mês de novas histórias. Vem aí, travessia a sua nova novela das nove. E deixa eu te falar, é novelão, viu? Tu é Brasil. Tu é Maranhão. Uma versão exclusiva para a TV de um grande sucesso do Globoplay. Verdades Secretas 2. Se não me engano, eu vou provar que você é um assassino e eu vou vingar a morte do meu pai. Essa galera vai provar que não existe idade para se divertir. A alegria chegou na casa, família Paraíso! E por falar em diversão... Luzes! O Tem ou Não Tem está de volta no Caldeirão Comion. Eu não tenho. No Domingão, será que agora sai um milionário? Só tem filme bom na maior sala de cinema do Brasil. Vamos para cima! Afasta o sofá para mais um circuito sertanejo. Os mascarados do The Masked Singer Brasil no musical para toda a família. E eu também vou estar lá, viu? É hora de conhecer o grande campeão da Copa do Brasil. Pode preparar a festa! E curtir as emoções das últimas rodadas do Brasileirão. Você confere ainda a cobertura completa das eleições ao vivo, durante a programação e nos nossos telejornais. Vem com a gente! Um outubro desses, só na Globo.